A audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Goiânia e foi uma proposta do vereador Isaías Ribeiro do Republicanos. Entre os participantes estavam representantes da Defensoria Pública, do Juizado da Infância e Juventude e de diferentes secretarias municipais. Eu fiz questão de chamar aqui várias pessoas, o pessoal também da Secretaria de Assistência Social aqui do município, outras autoridades também, para nós debatermos, discutirmos e mostrar a importância, realmente, fazer valer as leis que já existem, porque a criança tem direito, sim, da saúde, educação, alimentação. A cor verde presente nas roupas de muitos convidados simboliza a primeira infância e pode representar também a esperança de mais respeito com as nossas crianças, incluindo mais políticas públicas voltadas para esse público. Todas as políticas públicas devem ser envolvidas quando a gente vai falar da primeira infância, então eu vou ter desde a assistência social até a área da saúde, percebe? Então, assim, eu tenho que ter dentro dessas políticas públicas, atividades desenvolvidas especialmente para essas crianças. Então, assim, a primeira infância deve estar dentro de todas essas políticas públicas, entende? Não em nenhuma ou em outra. A primeira infância é um período que vai desde o nascimento até os seis anos de vida e diversos estudos apontam que essa é uma fase extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano. Por isso, a vivência da criança é fundamental para a formação do adulto do futuro. Tudo começa na primeira infância. É na primeira infância onde a criança, ela estabelece mais, ela consegue desenvolver melhor e com mais capacidade essas conexões cerebrais. Então, se ela é, e aí tem várias pesquisas que dizem sobre isso, então se ela é estimulada nessa fase da vida, o retorno dessa criança ao longo dos anos e na vida adulta, ele vai ser com certeza bem melhor. Maria Aparecida é psicóloga da Gerência de Vigilância das Violências e Acidentes da Secretaria Municipal de Saúde. E acredita que o investimento de toda a sociedade na primeira infância pode proporcionar, inclusive, um futuro menos violento, entre outros inúmeros benefícios. A gente já sabe que há uma correlação de práticas de violência e negligências, violências psicológicas, físicas. Na primeira infância tem correlação com transtornos na adolescência e fase adulta, depressão, ansiedade, com uma correlação também com doenças crônicas. E a gente sabe que se a gente passa para as famílias a importância do desenvolvimento infantil, a importância do atendimento, do cuidado com práticas positivas, a gente está promovendo saúde. Essa audiência pública, essa ação, essa nossa ação aqui na Câmara Municipal de Goiânia, junto com os vereadores, é realmente um investimento. É nós investirmos no município, é nós investirmos na nossa cidade para termos um futuro melhor.